Há um projeto de ser humano, e o ser humano pleno, o ser humano verdadeiro é aquele que é a imagem de Deus, semelhança de Deus, portanto, nós fomos criados para, para termos uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, não é nada menos que isso, o propósito da tua criação é que para que você seja um ser humano perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, mas Haroldo, quanto tempo vai demorar isso? A eternidade, e não importa o seu grau de evolução, você está sempre aspirando a perfeição do Pai que está nos céus, isso significa que nós somos parceiros de Deus na criação, ou como diz Emmanuel de uma maneira muito mais bonita, nós vivemos num condomínio universal, em que Deus é um proprietário, e morador, em resumo, meu amigo você mora num prédio, o dono dele é Deus, e quem fez a convenção de condomínio foi ele, e ele é seu vizinho, e é o seguinte, um fiel andou cinquenta quilômetros de jegue, e chegou em Campina Grande, foi à igreja, quando ele desceu do jeguinho, ele disse, hoje eu estou com tanta fé, com tanta fé, que eu não vou nem amarrar esse jegue, e entrou, entrou, encontrou com o padre, e falou, padre, eu estou com tanta fé, com tanta fé, que eu nem amarrei meu jegue, e o padre falou, meu filho, volta lá e amarra teu jegue, porque Deus não tem tempo para cuidar do jegue do dedo, a piada é engraçada, mas significa o seguinte, nós somos parceiros de Deus na criação, isso significa que, na tua esfera de atividade, ele conta contigo para que a harmonia seja mantida, ele conta com você, Tchau, tchau. Tchau, tchau.